Salve, salve a todos os alunos e alunas do EJA7! Boa noite, meus queridos! Como é que vocês estão? Bom, queridos, eu espero que vocês estejam bem, tá? Deixa eu me apresentar para vocês, provavelmente vocês não me conhecem ainda, tá? Eu sou o professor Assis Walter, professor aqui da casa, do canal Educação, professor de Biologia, tá? Estou hoje substituindo o professor Tércio, tá? Então, eu vim dar essa força aqui para ele, tá? Normalmente é ele que está com vocês. Está tudo bem com ele, tá? Está em processo de recuperação, mas logo mais ele estará aqui novamente com vocês. Belezinha? Queridos, na aula de hoje de Biologia, eu vou dar sequência aos temas que ele já está trabalhando com vocês, tá bom? E hoje, mas só, pera lá, calma lá. Antes de dar o conteúdo, eu gosto de conversar com vocês, que eu gosto de saber como é que vocês estão, meus queridos. Conta aí para mim, Colônia do Gurgueia, como é que vocês estão? Pessoal de Guaribas, boa noite! São Miguel da Baixa Grande, boa noite! É isso, são essas nossas turmas que estão presentes agora. Então, queridos, manda mensagem aqui no nosso chat, tá? Certifica direitinho se o áudio está chegando direitinho para vocês, tá? Comenta aqui como é que está aí na cidade de vocês. Professor, aqui está quente demais. Eu gosto de saber da realidade de vocês, meu povo, tá? Comenta aqui que eu estou de olho acompanhando esse chat pelo IPTV das escolas, tá? E também pelo YouTube, tá? Caso você não esteja na escola e esteja assistindo em casa pelo YouTube, tá? Aqui, ó, manda um oi para mim no nosso chat, que eu estou aqui acompanhando direitinho o nosso chat. Queridos, hoje na aula de Biologia, tá? Então, para quem está chegando agora, sou eu, professor Assis Gualter, substituindo o nosso querido professor Técio. Hoje, a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre evolução, tá? A sequência aí do professor Técio. Especialmente hoje, falaremos sobre raça e espécies. Está na tela para vocês? Raça e espécie, aula nessa segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. 2022. Belezinha, meus queridos? Vamos nós. Pessoal, objetivos na nossa aula de hoje? Compreender que nosso planeta sofreu profundas transformações. E digo mais, ainda sofre, tá? Só que essas transformações acontecem lentamente. E aí, algumas a gente consegue observar, só que a gente não entende muito bem os efeitos dela nos seres vivos, tá? Aliás, a gente não consegue perceber esses efeitos nos seres vivos, mas elas promovem efeitos nos seres vivos, afetando diretamente o equilíbrio dinâmico entre os seres vivos. E aí, a gente gera o que a gente chama de efeito de especiação. Professor, o que é o efeito da especiação? Efeito da especiação é o processo ligado à formação de novas espécies, tá bom? E aí, é claro, a gente precisa entender o que é e o que não é uma espécie, tá? Dentro de todo o processo biológico aí. Vamos nós, tá? Espécie, queridos, nada mais são do que grupos de populações naturais potencialmente capazes de se cruzar e que estão reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Em outras palavras, a gente sempre associa a palavra população, tá? Se eu perguntar pra você, professor, o que é uma população, né? Vamos destrinchar aqui palavrinha, palavrinha, tá? Grupo de população. O que é uma população, tá? População, galera, é um grupo de uma mesma espécie, tá? Então, os conceitos de espécie e população estão intrinsecamente ligados, tá? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo lugar, no mesmo tempo. Por exemplo, qual é a população do Piauí? Que população é essa que eu tô falando? Eu tô falando da população dos indivíduos da espécie humana. A professora aqui na minha casa tem, mora eu, meu pai, minha mãe e meu cachorrinho. Conta o cachorro? Conta não. Agora, por exemplo, a gente tá tendo o censo, né? O censo do IBGE, né? Eles estão lá coletando os nossos dados, ele conta a população humana, né? Não é isso? Por mais que tu ame teu cachorrinho, gatinho, teu pet, quem conta mesmo é a espécie humana, certo? Beleza? Então, sempre que a gente pensa na população, a gente tá falando dos indivíduos da mesma espécie. E a espécie, basicamente, é uma população que tá ali geograficamente no mesmo ponto. Olha lá aqui pra gente. Isoladas de um mesmo ponto. Ou seja, tá dentro de um espaço. Capaz, é uma palavrinha bonitinha, potencialmente, tá? Capaz de se reproduzir. Esse cruzar aqui é a ideia de se reproduzir. E atenção, tá? Uma observação muito importante nesse cruzamento, tá? É o fato de gerar, se, por ventura, gerar descendentes... Esses descendentes, galerinha, têm que ser... Esses descendentes têm que ser férteis. Por que eu tô falando isso, galera? Quando uma espécie cruza com um indivíduo da mesma espécie, eu mantenho a capacidade de gerar o que a gente chama de fluxo gênico, tá? Fluxo gênico, professor. Capacidade de herdar, de passar a característica física que eu tenho pro meu filho. A herança biológica que nós damos são as características físicas que a gente tem. O padrão de cor, textura de cabelo, altura, tamanho, certo? São as características que estão marcadas dentro do nosso DNA. Os padrões de herança estão marcados e guardados dentro de uma molécula que a gente tem, um biopolímero, maior biopolímero que nós temos, que é o DNA, certo? Quando a gente tenta fazer intercruzamentos, ou seja, cruzamento entre espécies diferentes, pode ser que até que aconteça de gerar um indivíduo. É o caso, por exemplo, que acontece quando um cavalo é cruzado com uma jumenta, tá? E aí nasce um burro dessa relação. Então, são indivíduos de espécies diferentes. Quando são intercruzados, geram indivíduos. Só que esse indivíduo, ele é infértil, ele não consegue se reproduzir. Então, como são de espécies diferentes, o fluxo genético não é mantido. A capacidade da herança não se mantém, certo? Então, não basta cruzar. Não basta gerar descendentes. Esses descendentes que são gerados devem ser mantidos férteis e as características se manterem a passar. Agora, a palavrinha potencial é importante, tá? Porque não sou obrigado a me reproduzir para garantir que eu sou da mesma espécie. Posso me reproduzir, tá? E essa reprodução, ela pode ser real ou virtual. Mas ao longo da nossa aula de hoje, a gente vai aprofundar essa ideia da reprodução ser virtual, tá? Que às vezes isso gera um pouquinho de dúvida com alguns alunos. Beleza? Bora nós! Vamos para alguns conceitos, tá? Unidade reprodutora. Seus membros se cruzam entre si, mas não com de outras espécies. Unidade ecológica apresenta, apresentam características próprias e se mantém relações bem definidas com o ambiente e com outras espécies. Outro ponto importante é o chamado unidade gênica. Possui um patrimônio genético característico que não se mistura com outra espécie e evolui independentemente. Essa ideia de manter indivíduos gerar descendentes férteis está associada diretamente com essa unidade gênica. Por conta da manutenção do fluxo gênico ou do fluxo genético. Galera, existe um outro conceito de espécie. Outra coisa que eu preciso resgatar com vocês, tá? No sentido de classificação dos seres, tá? Toda vez que a gente classifica biologicamente um ser, a gente precisa entrar dentro de um padrão, tá? E aí, galera, o que que acontece, tá? E espécie, tá? Quando a gente pensa na palavra espécie, a gente vai pensar numa das menores grupos taxonômicos no qual a gente abriga um representante, tá? A gente tem vários grupos taxonômicos. Acredito que isso foi tema das últimas aulas com o professor Tércio, tá? Mas eu me faço um reforço com vocês sobre esse aspecto, tá? Existem grupos taxonômicos nos quais a gente agrupa bem amplo, tá? É o caso, por exemplo, dos reinos. Então, eu estou no... Eu e você que está acompanhando essa aula, que também é da espécie humana, está agrupado dentro de um mesmo reino chamado reino. Certo? E esse reino compreende todos os animais, tá? A gente inclui um barato, um cavalo, um cachorro. É o caso dessa imagem aqui. Nós temos um cachorro aqui. Beleza? Ok. Outro ponto que a gente tem, por exemplo, é... Dentro desses grupos, existem grupos menores, tá? Dentro desse grupo menor, a gente entra aí, por exemplo, a ideia dos filos, dos reinos, reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie. Tá? Beleza? Quando? Sempre que a gente for pensar... Sempre que a gente for pensar... Sempre que a gente for pensar na ideia, tá? De classificar os meus organismos, tá? É... Pode botar assim. Pode botar assim, dá certo. Tá? Tá? Foi para o próximo? Pronto. Bota lá. Pode botar para os alunos. Ó. Sempre que a gente for pensar dentro de um padrão, certo? De classificação biológica. Botar para aqui. Sempre que a gente pensar no padrão de classificação biológica. A gente vai ter grupos, tá? Grupos maiores. E dentro desses grupos maiores, a gente pode ter grupos menores. Tá? Certo? Beleza? O grupo maior que a gente pode ter é o reino. E dentro desse reino, a gente pode ter mais de um filo. Filo A. Filo B. Certo? Ok. Então, o maior reino, grupo que a gente vai ter, reino. Dentro de cada reino, a gente vai ter filos. Dentro de cada filo, nós temos classe. Dentro de cada classe, nós temos ordem. Dentro de cada ordem, nós temos gêneros. E nós temos espécie. Certo? Beleza? Tem uma mnemônica para a gente lembrar sobre isso. É a tal da reficofagem. Re-fi-co-fa-di. Aí a gente entra aqui dentro desse quesito aqui, ó. Que é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E esse E aqui, ó. Representa, galera, a nossa espécie. Certo? Então, a gente tem um padrão aqui, ó. De espécie. Espécie, galera, é o menor grupo que a gente tem, tá? São agrupados dentro da mesma espécie? Isso aqui, ó. Indivíduos de uma mesma população, potencialmente capazes de se cruzar, gerando descendentes férteis, que estão reprodutivamente isolados de outro grupo. Isso é espécie. Tá bom? Beleza. A gente consegue agrupar todo mundo dentro desse grupo. Só que aí, galera, olha só quem são esses grupos aqui que a gente tem, ó. Re-fi-co-fa-gi. Essas letrinhas que eu coloco aqui para vocês. Reino, filo, classe. Cada um é um conjunto no qual a gente vai agrupando. Quanto mais próximo do reino, quanto mais próximo do reino a gente tá, esse ré, menos parentesco evolutivo a gente vai ter. Certo? Menos parentesco evolutivo. Lá no passado, a gente teve um ancestral comum entre a gente. Quanto mais próximo de espécie, mais parentesco evolutivo. Sabe só que só tem isso? Não. Não tem, tá? A gente trabalha isso aqui na escola, tá? Reino, filo, classe, ordem, gênero, família, gênero e espécie. Na prática, tá? Os biólogos, eles têm outros grupos. Há mais, mais grupos do que isso. Aí a gente tem, tá? Acima de espécie, nós temos tribo. Abaixo de espécie, tá? A gente tem a chamada subespécie. Tá? Em geral, tá? Essas subespécies, tá? Elas vão representar um grupo taxonômico próprio. Vamos lá. Conceito biológico de raça ou de subespécie. Raça ou subespécie são populações de mesma espécie que diferem em determinadas características e são adaptadas a ambientes diferentes. Na natureza, porém, essa subespécie raramente se cruzam. O que a gente tem na imagem aqui, galera? Quem são eles? Cachorros, né? Mas não são qualquer cachorro. São cachorros o quê? Domésticos. Cachorros de raça, tá? São essas raças aí. Pudol, pasto alemão, husque siberiano, tá? Essas raças aí, galera, são típicas do ambiente. Na natureza, em geral, todos eles representam uma mesma espécie. Que espécie é essa? Canes familiares, tá? Hoje em dia, a gente já tem um novo padrão de comportamento. A gente tem a espécie, que a gente chama de espécie canes lupus. Certo? Canes lupus. E, nesse caso, desse padrão, seria canes lupus familiares. O que representa isso aqui, galera? Isso tudo aqui vai representar a subespécie de cães domésticos. Que vai diferenciar dos cachorros selvagens, especialmente do lobo acinzentado. Certo? Então, o que a gente entende hoje, por exemplo, dos cachorros, tá? Os cachorros, eles são uma subespécie, cachorro doméstico, tá? Eles foram domesticados pelo ser humano há milhares de anos atrás. Provavelmente, foi a primeira espécie que foi domesticada pelo ser humano. Nas aulas de evolução, a gente fala isso de seleção artificial. O ser humano escolheu os indivíduos e os representantes que são mais dóceis, mais amigos, mais companheiros. E que vão desempenhar alguma função, alguma característica típica desejada pelo ser humano. Não é à toa que a gente tem as raças de cães valorizadas, com preço. O pessoal paga para comprar uma determinada raça de cachorro. Pastor alemão, cão protetor da família, tá? Muitos pastores alemões, esse é a raça aqui, galera, certo? São utilizados, por exemplo, como cachorros da polícia, né? Polícia civil, polícia militar. Eu sei que da polícia civil tem, tá? Polícia militar, eu não tenho certeza, mas a polícia civil usa como cão investigativo. Eles são muito companheiros, tá? E eles são, galera, muito bons para farejar. Por isso que é utilizado para investigação. Investigação científica. Polícia civil é uma polícia científica que busca aprender, descobrir, localizar, encontrar, por exemplo, vítimas de algum crime. Encontrar drogas em malas, por exemplo. Tá lá o cachorro, né? Polícia federal também utiliza esses cães. Mas eles também se protegem muito a família, então eles são muito apegados, né? Eles são muito amorosos, né? Ele vai lá defender a família de um estranho, mas a família mesmo tá lá, tá lá, querendo ser apegado. Todos os cachorros domésticos têm esse valor afetivo ao humano muito alto. Isso foi um processo de evolução. Nós selecionamos os cachorros que são dóceis conosco, tá? Diferente de um lobo cinza, tá? Aquele característico símbolo, né? Por exemplo, de países como Canadá. Você vai chegar perto de um lobo cinzento desse e quer a parte dele te estraçalhar. Ele não foi selecionado pela gente. Apesar disso, geneticamente, eles são semelhantes. De fato, como o nosso texto informa, essa subespe... Opa, ficou preto. Borraginha. Essas subespécies raramente se cruzam. Você pode até colocá-los próximos uns aos outros, tá? Mas dificilmente elas vão se intercruzar. Até porque morfologicamente é complicado, é difícil eles se cruzarem, tá? Mas por isso que a gente também tem as chamadas cruzamentos virtuais. O que é um cruzamento virtual? Imagina aqui raças de cachorro, tá? O... Pensa aqui na raça de cachorro. A gente tem, por exemplo, um Rottweiler. Algo bem maior. Maior até que o pastor alemão que eu circulei aqui pra vocês. E tu pensa num Pintcher, aquele cachorro bem pequenininho, encrenqueiro, que vive latindo pra todos os lados. Dá pra eles cruzarem entre eles? Cachorro grandão, cachorro pequenininho. Dá não, né? Mas eles são da mesma espécie? São. Até mesmo da mesma subespécie. Tá? Porque eles são cães domésticos. Então, como é que eles seriam da mesma espécie se eles não conseguem cruzar? E não há uma característica básica aqui do cruzamento. Certo? Eles são da mesma espécie porque eles conseguem cruzar de forma virtual. Tá? Então, pode ser que, na prática, o Rottweiler não vá cruzar, de fato, com o Pintcher. Mas, o Rottweiler consegue cruzar, por exemplo, com o Viralata Caramelo. Né? E o Pintcher vai cruzar com, sei lá, esse Poodle aqui. Aí, talvez o Poodle ainda seja grande pra ele. Tá? Mas, talvez, ele vá cruzar com esse Poodle ou com o Cachorro Intermediário. Cada um vai gerar descendentes. Esses descendentes são férteis. Olha lá a palavrinha férteis. Certo? Mantendo o fluxo genético. Guardando a informação desses indivíduos pra diante. E esses descendentes férteis podem se intercruzar. Isso é o chamado cruzamento virtual. Tá? Então, eu não cruzo diretamente o Rottweiler com o Pintcher. Mas, os seus descendentes podem acabar se cruzando na segunda ou terceira geração. Espécie, galera. É o conjunto de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si. E, palavrinha bonitinha, gerando descendente férteis. Certo? Você vai pegar esse ladinho aqui, essa parte aqui, você vai circular com carinho, certo? E marcar ela no seu caderno. Por que isso é importante? Pra manter, pra manutenção do fluxo genético. Aí, galera, a gente entra no ponto da nossa aula, chave da nossa aula. Que ponto é esse? O ponto da especiação. Professor, o que é a especiação? A especiação, galera, é quando a gente gera uma nova espécie. Só surge uma nova espécie, galera, quando aquela manutenção do fluxo genético, quando o fluxo genético não é mantido. Enquanto a gente consegue gerar descendentes férteis, independente se a reprodução é direta ou virtual, o fluxo genético é mantido. Certo? A partir do momento em que a gente não consegue gerar descendentes férteis e que aquele cruzamento, que pode até acontecer, gera descendentes inférteis ou híbridos. É o caso do burro, o exemplo que eu dei mais cedo pra vocês, né? Se eu pegar um cavalo e cruzar ele com uma jumenta, tá? O que é que vai dar? Um burro, tá? Se a gente fizer esse cruzamento, o que é? O cavalo é de uma espécie, o jumento é de outra espécie e o filho que nasce, o descendente que nasce, o burro, é um híbrido. É uma mistura de duas espécies. E, portanto, por ser uma mistura de duas espécies, não é fértil. Então, esse fluxo gênico é quebrado, ele não é mantido. O processo de especiação, ele só vai surgir quando a gente quebra essa manutenção do fluxo genético. Agora, como é que a gente vai quebrar isso? A gente tem processos pra isso acontecer, é um dos pontos que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. A formação de espécie é a partir de novas populações de uma população ancestral. O que é a especiação, galera? Essa imagem aqui apresenta pra gente, tá? Isso aqui, ó, é um cladograma. O cladograma, gente, é um gráfico contando a história da vida daqueles indivíduos, certo? Cada grupinho aqui, ó, representa um grupo taxonômico. Ou clado, certo? Provavelmente é uma espécie diferente, certo? Se são espécies diferentes, eles não conseguem se reproduzir, gerando descendentes espéteos. O que a gente acredita na evolução? Que todos nós, todos nós, tivemos um ancestral em comum. Todos nós, até eu e uma barata, sim, todos nós tivemos um ancestral em comum. Alguns, essa separação foi mais recente. Outros, a separação demorou um pouquinho mais de tempo, certo? Então, entre mim e uma barata, entre a nossa espécie e uma barata, isso foi há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, certo? Então, a gente não consegue enxergar atrás. Nosso grau de parentesco com uma barata para aqui, ó, no reino, certo? No primeiro grupo taxonômico, re, reino, tá? No filo, a gente já foi, já se separou. Essa separação, ela é visualizada nesse pontinho aqui, ó. Chama esse pontinho de nó. O que que é um nó, professor? É justamente o momento em que esses grupos taxonômicos, que antes eram uma só, olha só, um ancestral comum, um ancestral comum, em algum momento esse grupo se separou. E aí, no nó, opa, acontece subindo aqui, ó. Um processo de formação de duas ou mais espécies novas a partir de uma espécie pré-existente. Todo cladograma que vocês forem visualizar, vocês vão enxergar essa imagem. Às vezes, a gente vai enxergar um monte de nó. Então, a gente vai ver cladograma, galera, vou desenhar aqui de outra cor, tá? Eu vou ver cladogramas desse jeitinho aqui, ó. Certo? E aí, a gente vai enxergando esses pontos, tá? A espécie ancestral, as espécies descendentes aqui na ponta, certo? Esses lugares a gente chama de terminais, tá? Então, a gente tem terminal, grupo taxonômico ou o terminal descendente, tá? E cada tracinho daqui, ó, que eu tô riscando agora, são nós. E cada nó desse representa o quê? Um momento na história em que esses grupos se separaram. Existe uma temporariedade ao analisar esse gráfico. Nesse que eu acabei de riscar aqui pra vocês, o que vai acontecer? Lá embaixo, representa milhares e milhares de anos atrás. Quanto mais pro topo a gente tá observando, mais recente aconteceu o processo de especiação. Mais recente esses grupos se separaram. Ok? Pra não ficar tanta poluição visual, vou riscar, porque a gente vai visualizar isso em outros momentos. Ok? Qual é a diferença entre anagênese e cladogênese, tá? A anagênese consiste na formação progressiva de uma espécie, com mudanças graduais que levam à adaptação. A evolução conduzida pela anagênese é, muitas vezes, chamada de microevolução. O que quer dizer com isso, galera? Que nem sempre a gente vai ver esses nós acontecendo, certo? Nem sempre a gente vai observar. Porém, se a gente olha pro nosso histórico do passado, a gente vai observar, né? Se eu pegar um... Se eu pegar um fóssil do passado, eu vou enxergar um outro indivíduo, certo? E esse outro indivíduo, você vai dizer assim, opa, esse aqui não tem a mesma característica morfológica que um ser humano. Então, provavelmente, ali a gente poderia até considerar um novo indivíduo. O que faz a gente entender, por exemplo, no caso da espécie humana, tá? A gente tem vários hominídeos do passado, vocês acompanham isso, por exemplo, nas aulas de história, tá? Então, lá na pedra lascada, na pedra polida, não existia exatamente a espécie humana, o tal do Homo sapiens. Existia o Homo habilis, o Homo erectus, tá? Que eram espécies distintas. Como é que a gente sabe que aconteceu a anogênese ou a cladogênese, então, professor? Com o histórico do próprio espécie humana, será que eu tenho registro histórico, tá? De um fóssil da mesma idade, de uma outra espécie, como, por exemplo, o Homo habilis? Tinha, tá? Então, a gente entende que houve a chamada cladogênese. Então, formou-se dois grupos distintos. Certo? Um deu certo, que foi a espécie Homo sapiens. Por que essa espécie deu certo e outra deu errado? Porque a outra morreu. Durante o processo de evolução, várias coisas acontecem, tá? Entre essas coisas que podem acontecer, entram aqui mudanças graduais, como, por exemplo, mutações. Ok? Certo? Essas mutações levam à chamada adaptação. Cuidado. A adaptação tem muitos significados. Mas, em geral, a principal característica, a principal explicação sobre a adaptação vai estar ligada ao fato de essa espécie conseguir sobreviver. As características dela permitem ela sobreviver. E essa sobrevivência não basta sobreviver. Permite com que ela não só sobreviva, mas que ela consiga se manter apta a passar a sua característica para diante. Isso é a adaptação. Certo? Não são os mais fortes que sobrevivem, mas os mais aptos. Às vezes, uma característica dessaquela espécie para resistência da água, de falta de água, pode ser o suficiente para que ele possa sobreviver. Certo? Plantas, por exemplo, da caatinga. Plantas da caatinga. Que adaptações essas plantas precisam para sobreviver em um ambiente tão seco e quente? Adaptações contra seca. Aí a gente vai ver, por exemplo, os cactos, que têm o quê? Folhas modificadas em espinhos. Ou, por exemplo, no cacto, um corpo suculento que guarda água dentro das células. Isso é uma adaptação. Outra adaptação que pode acontecer e a gente dá o nome da caatinga, caatinga é mata cinza. Ou mata acinzentada. Por quê? Porque as folhas... Parece que você olha para o mato, professor, parece que está tudo cego, parece que está tudo morto. Está morto? Está não. É uma adaptação. A caducifolia é uma adaptação. Caducifolia, professor, quando as folhas caem todas no período de estiagem. Aí basta cair uma chuvinha e tudo fica verde. Isso é uma adaptação. Ao longo de milhares de anos, as plantas que tinham essa característica sobreviveram. Então, no processo de evolução, recaem algumas características. Mutação, mas também essa coisinha chamada seleção natural. Essa coisinha é nada, essa coisona chamada seleção natural. O que é isso, professor? Seleção natural é a natureza selecionando aquelas características interessantes, as características marcadas na adaptação. Ok? A cladogênese é o processo pelo qual as populações isoladas diferenciam-se no decorrer do tempo, originando-se duas ou mais novas espécies. O mecanismo que leva a diversificação das categorias superiores, a espécie, a hierarquia taxonômica constitui de macroevolução. Então, é isso que a gente está observando para vocês. Anagênese, a gente tinha um indivíduo com uma determinada característica no passado. Isso aqui, galera, é passado. E aqui seria o presente. O presente. O intervalo de tempo entre um ponto e outro são milhares de anos. Ok? Milhares de anos estão entre o passado e o presente. Observa que não houve o quê? Separação de grupos. Tá? Anagênese. Não houve separação de grupos. No caso da cladogênese, houve esses processos. Esse processo aqui de especiação, eu marquei para vocês lá no cladograma como um nó. Aqui de novo. Outro nó. O que está acontecendo aqui com esse ratinho aqui? Ele não foi adiante. Significa dizer o quê? Que ele veio a óbito. Tá? Por que, professor, ele veio a óbito? Provavelmente, ele não tinha características, certo? Bacanas para a sobrevivência. Isso aqui a gente vai entender como processo de seleção natural. A natureza seleciona os indivíduos com características que fazem ele sobreviver. um urso polar, ele é branco por uma adaptação. Que adaptação, professor? Ele se esconde. É camuflagem. Ele consegue se esconder na neve. Ele é branco. Então, o pelo dele se confunde. E aí, ele, como um grande predador natural, a presa, não consegue perceber esse indivíduo. Isso é uma adaptação que permite que aquele indivíduo consiga sobreviver e se alimentar, ser um predador ou ser uma presa que consegue se perder. E aí, a gente vai pensando em adaptações como mimetismo. Mimetismo, professor, o que é isso? É quando uma espécie se adapta, se parece com outra. A cobra coral. Tem a cobra coral verdadeira, aquela que é perigosa, é sonhenta e tem a cobra coral falsa. Como ela tem uma cor chamativa, chama atenção, claro que não é camuflagem aqui dali, não é se esconder. Essa coloração que chama atenção, a gente chama isso de aposematismo, coloração de advertência. Porventura, uma outra espécie que nada tinha a ver com esse rolê, apareceu com a mesma coloração. Isso é mimetismo. Ela imitou a coloração de advertência da outra. E aí, os animais que já estão ligados, que aquilo ali é perigoso, opa, não vou mexer com essa aqui, não. Aquela cobra coral que não tem veneno, ela acaba se beneficiando. Ela deveria ser apresa na natureza, mas ela se beneficia do processo. É conseguir sobreviver, galera. Isso é adaptação. Ok? Bom, a gente vai parar por aqui, falta um minutinho e a gente volta nesse mesmo tempo falando com vocês sobre as etapas do processo de especiação. Então, para a gente entender que nada, que isso não vai acontecer do nada. Isso vai acontecer com etapas, com tempo, pode funcionar de um jeito para uma espécie, funciona para outro, e a gente vai buscar em busca das evidências. Como a gente sabe que esses processos aconteceram através das evidências da evolução dentro do aspecto da biologia, tá bom? Aguardo vocês no próximo tempo. Já, já, a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.